Música Que prazer o que faz Eu quero em cantação Por volta da água Pé de mercado Por volta da água Por volta da água Por volta da água Pé de mercado Por volta da água Pé de mercado Por volta da água Música Espero a chuva cair no tempo, pra eu voltar, meu bebeu. Hoje é longe, vou casar, numa triste solidão. Espero a chuva cair no tempo, pra eu voltar, meu bebeu. Espero a chuva cair no tempo, pra eu voltar, meu bebeu. Amém. 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 Amém.